Vem, irmã. Pode ir. Aqui não pode, irmã Maria Beatriz. Só me deu proibido entrar. Amor de Deus, irmã, eu preciso filmar. Mas, irmã, você tá arrumando umas coisas aqui. Eu sei que você tá arrumando, irmã, mas não tem problema. Mas é segredo mesmo, tá? Tá, mas eles são sem segredos. Então, só pra eles. Pode entrar. A bagunça é provisória. Ou seja, é organizado. A gente tá preparando aqui o que vai ser os presentes de Natal desse ano. Você vai ver um pouquinho como vai ser. o que vai ser o que vai ser. Então todos os anos nós preparamos um presente para cada uma das irmãs, ou seja, o Erem, o Monte Carmelo que dá E esse ano a irmã Patrícia está encarregada dessa parte e pediu ajuda para essa escrava Mas cada ano são coisas diferentes que variam Teve um ano que foi medalha, teve um ano que foi uns papéis bonitos para escrever, bloquinhos de bilhetes, de carta E esse ano vão ser livros, só que vai ser especificamente livros espirituais Livros de vida espiritual, não livro de história de santo, nem livro de história de irmã Patrícia Eu não entendi direito porquê Precisa criar fundamentos espirituais, religiosos Entendi Nós entregamos nossa vida a Deus E aí como que chega uma hora que só, ou seja, a vida espiritual está caminhando Mas precisa ter princípios Colocar fundamentos Faz meses já que a gente está conseguindo esses livros E a gente está tentando que seja um livro diferente para cada irmã Para cada pessoa E aí vem um problema, porque para escolher um livro para cada irmã Tem uma dificuldade, que precisa, assim, a gente quer dar uma coisa que a pessoa vai gostar, né É um intuito, é um presente Então É uma coisa que também pode ser útil para ela, né Não só que ela vai gostar, mas que ela Aproveite É, exatamente Alma religiosa para quem? Uma Priscila Aí, doutrina espiritual de Sra. Elizabeth Irmã Paula, né Irmã Paula Mais ou menos a gente conhece as pessoas E tenta encaixar com o feitio Com a psicologia da pessoa Então Esse aqui, por exemplo, acho que Irmã Manuela Aproveitaria E Tomara que a gente acerte o tiro, né Sim Isso não é tão fácil E sobretudo porque para fazer isso A gente precisa conhecer quase o livro inteiro, né Então Por isso que nós estamos há meses preparando Tem que ler o livro, conhecer o autor Ler um pouco para saber Porque só pelo título não dá E depois sondar um pouco com aquelas pessoas que convivem mais de perto com a pessoa Para quem a gente vai dar o livro É, sondar um pouco se ela já leu o livro, né Porque é a coisa mais sem graça para a pessoa ganhar o livro É, porque ela já leu Muito sem graça Mas a maioria que a gente construiu São livros diferentes, assim Então acho que as pessoas não vão ter lido Eu espero Agora, e nós dividimos por Para ficar mais organizado Nós dividimos por Eremos Por grupos Então aqui As irmãs são divididas por grupos mais ou menos por idade Por função Então nós separamos por Por grupos Caixas por grupos Fomos em cada uma das irmãs E agora nós estamos no grupo Nossa Senhora do Fiat Falta ainda Acho que só faltam umas Doze Para terminar Esse aqui é só o primeiro passo O primeiro passo foi ver os livros Agora depois Separar por irmãs Sim E aí a gente está Tendo que correr contra o tempo Porque tem uma outra equipe Que precisa embrulhar Que precisa embrulhar tudo É, mas o primeiríssimo passo Foi qual? Foi descobrir os livros, né? Sim Foi difícil também Isso deu muito trabalho Porque tem muitos livros que a gente não conhecia E que a gente acabou encontrando E que são muito bons Olha, outro teu amor cresceu comigo Então, vi aí E é bom o livro de vida espiritual ser da pessoa Porque ela pode sublinhar Pode anotar do lado, etc Porque às vezes pega da biblioteca E quer colocar, assim Aproveitaria mais se pudesse Mas não pode É, como a biblioteca tem prazo para entregar O livro da Emaline É combate espiritual Só que para a gente escolher esse livro A gente falou Nossa, a Emaline É uma pessoa que precisa de um monte de incentivo Para a leitura, sabe? Não dá para dar um livro Que vai ter um título, assim Que não vai chamar atenção Não vai chamar atenção Então, considerações sobre A vida de piedade, entendeu? O livro pode ser interessantíssimo Mas se o título não chama atenção Ela não vai gostar Então a gente foi procurando, sim Porque, assim O combate espiritual A gente falou Ah, esse livro ela vai gostar Porque ela é uma pessoa muito compatível Né? E só pelo título ela vai gostar, né? Então, nós escolhemos o livro E colocamos aqui Aí a escrava foi passar a lista pra ela Porque ela que vai embrulhar os presentes Aí ela chegou E eu tinha pensado, né? Em tirar o livro dela Mas a gente esqueceu Aí passamos a lista Aí ela chegou, assim Pra esse escrava Ela falou Irmã Colossal O livro que a escrava escolheu pra mim Aí eu falei Qual era mesmo? Porque eu já não lembrava Imagina Qual era mesmo? Por combate espiritual Nem sei do que falo Mas só pelo título Eu já gostei Olha, aqui tá faltando a minha Maria Beatriz E a minha Natasha Eu acho que a minha Maria Beatriz Vai ganhar um carvão Não merece presente Mano, não merece 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 O que a gente pode dar pra Mano Natasha? Alguns seguidores têm alguma ideia? Eu ponho esse Esse aqui, olha Mensajes de Cristo a la Humanidad sobre la Divina Misericordia. Passajes selectos del diario de Santa Faustina. É, polonesa, irmã Natasha. Polonesa. Tudo a ver, hein? Ah, eu acho que ela vai gostar. Impressionante, hein? Acho que esse livro vai fazer muito bem pra alguém. Vai depender. Mas a senhora pensou dar isso pra uma enjurras ou pra alguém que vai ajudar outras? Então, a impressão que dá é que isso aqui seria mais pra alguém que ajuda outros. É, né? Também pensei isso quando vi. Ou a Mãe Beatriz ou a Mãe Daniela, realmente. Acho que teria que ser. É, as duas aproveitariam muito. Aproveitariam muitíssimo. Irmã, então vamos fazer assim. A gente tira o livro da Mãe Daniela, deixa ele em stand-by. Aham. E damos isso pra ela. Acho que ela vai aproveitar muito esse aqui. Sim, eu acho também. Então, pronto. Mãe Daniela e ela. Nossa, as que vão embrulhar estão numa ansiedade pra vai embrulhar isso aqui. Que faz... A gente tava em plena de universo e elas querendo que a gente viesse separar livre. Imagina só. Que legal. Eu passo? Passo. É, motorista de primeira. Vem cá, rica. Motorista de 30. Que linda. Licença. É segredo. Não pode ver... Nenhum elemento tem autorização para entrar nesta sala Só nós Patrícia Vou deixar aqui Pronto, missão cumprida Uma Aline, a senhora pode explicar pra eles como é que as senhores estão organizando? Aqui é por grupos E depende da cor também Cada um tem uma fita, não sei se os senhores vão gostar, mas... Porque pra cada erbo tem um papel e uma fita Isso daqui é na senhora do Fiat Santa Virgem Que aliás, duas que estão trabalhando aqui são da Santa Virgem E elas chegaram aqui loucas pra pegar o próprio livro Uma conseguiu, né? Pegar o próprio livro Leu e leu o inteiro Leu e leu o inteiro E pegou o meu livro Estava escondida Então, o cara disse Que que é? Que começou a brilhar do grupo do Malim Só que estava escondida justamente nesse grupo E não sabia Aí a senhora pegou e serviu paloma E aí... Aí leu tudo Aí leu tudo, né? Já aproveitou pra conhecer Então, o cara e seus seguidores O que que as senhores acham? A gente dá ou não dá esse presente? Acho que não Não merecia ganhar nada O grupo de Santa Iudegarda Moiremo de Santa Iudegarda As fitas, então, não é nada fixo Pode ser que mude O dourado, que é o mais bonito Não é o mais bonito, não Porque, na verdade, esse aqui ficou muito mais nobre É? Que vai ser pras mais velhas Pras mais velhas E com essa fita aqui A senhora já era até uma fita especial A Mariana de Oliveira disse que com essa fita aqui Cor sobre cor, tom sobre tom fica melhor Mas fica muito apagado e é Natal, né? Então ele vai em consideração que é Natal Vai colocar essa daqui A senhora já arranjou Temos essa aqui que é o dourado E tem mais vida, porque é Natal Seria isso, não tem muita E agora a experiência é um acúmulo de fracassos Porque os primeiros livros eram todos errados Perdemos um monte de papel Ah, a senhora sim, que embrulharam Embrulhar várias vezes Até que a Juliana chegou pra nos salvar Porque do grupo ninguém sabia embrulhar E aí A senhora já arranjou A senhora já arranjou A senhora já arranjou Salve Maria, Monselma Oh, que surpresa, irmão Maria Beatriz O que a senhora está fazendo, irmão? Colando? Não combina muito comigo, né? Sempre estou fazendo outras coisas Mas como está chegando o Natal Nós temos o costume Nos arautos do Evangelho De sempre presentear as pessoas Com alguma coisa Porque o Natal é a festa Por excelência da alegria A festa onde nasce Jesus E como ajuda uma das casas Dos arautos, que é a casa de Santa Beatriz Aí sempre tem o costume Irmã Maria Beatriz de dar alguma coisinha Para elas, sabe? Nossa, irmã, e a senhora mesma que está preparando? Não tem muito tempo para fazer isso, não Mas não passa tempo também A gente arruma tempo Na verdade, esse papel é lindíssimo Irmã Maria Beatriz Olha só, quem fez? Não foi a escala de Maria, foi a irmã Mirna Olha isso Aí eu pedi para ela, ela me fez 20 folhas Para poder encadernar As cadernetinhas que eu comprei E aí, então a gente faz todo esse processo Você tem que cortar mesmo Como se fosse encadernar um caderno de colégio Só que o único segredo é que não pode ficar bolha Por isso que dá muito trabalho, sabe? Ah, entendi Por quê? Porque como o papel é muito fosfo Ele é fosfo Depois você tem que fazer um acabamento Então Isso, irmã, é profissional a coisa, hein? Não, eu passo um verniz Qual é o verniz? Você passa cola Ah, claro Entendeu? Você pega a cola assim Passa na capa que está secando Eu já passei na frente Está secando Agora aqui no dorso E essas daqui Essas estão em andamento Essas daqui já estão prontas Nossa, irmã É, inclusive eu já apelo pelo jeito das pessoas Pelos gostos todos Eu até coloquei o nome nas cadernetinhas Aqui já tem uma Coloquei, ó Nossa, é personalizado assim, irmã? Viva a majestade Por amor Do Deus Por eu E decoro Dei-me Arte Para Se Despoio De Deus Para Se Despoio De Deus Carência dos seguidores A irmã Mirna Ela é responsável Ajuda aí O grupo Santa Virgem O Eremo Santa Virgem Que é O das mais Das mais novas Aqui do Monte Carmelo A senhora preparou um presente Para elas? Estou preparando Estou montando as caixas Cada caixa tem Um caderninho Um envelope Dois papéis Memorizados Um papato Uma coisa Um presente Pode fazer o que quiser Com isso E vai ser específico Para cada uma Ou vai ser Para quem pegar? Não, aleatório Olha só Mas olha Carice dos seguidores Isso aqui Até o dia 25 Ninguém pode saber Tá bom? Uma surpresa Senão vai estragar O presente da irmã Agora carice dos seguidores Depois de tanto tempo De preparação Suspense Agora realmente Chegou a hora Da entrega dos presentes Que afinal de contas É o melhor O melhor Ela gostou dela, né? Gostou do seu e mandou nela Muito, muito, muito Espera aí, não dá nem pra abrir direito, né? Espera aí, não queria estragar o embrulho Mas, ó A alma toda passou lá Ali é hora de ir num gelório Nós temos que parar com cada uma delas E... Pararam? Vem! Irmã Daniela A senhora nem imagina que a gente vai dar pro senhora É muito simples, tá? Vem no coração da senhora Essa daqui não pode perder, hein? E a senhora também não A senhora sabe? Eu sei o que que é, ela sabe também Infelizmente Eu, infelizmente, eu sei o que que é Mas é um livro que eu queria muito Ó, mas tem duas, tem duas Dois tipos de presentes, aqueles que são surpresas E aqueles que a pessoa escolhe Eu acho que a pessoa escolhe as vezes é melhor Depende, depende Tem vantagens e desvantagens Que pediu esse Que pediu esse? Esse livro Vem? Olha lá! A senhora gostou do irmão Paula Gostei, gostei muito Gostei pra eles sim Eu sei, eu sou muito devota de Santa Isabel da Trindade, então eu vou rezar A bolinha É pra ler Pra aproveitar A vida sua E pra ser Sobretudo Gente, todo mundo Ninguém quer abrir o papel Sim, só vez em quando custa Um presente Teria mais cuidado ao abrir Nossa, gostei muito Nossa, eu morri na Trindade Gostei muito mesmo Qual foi a história que a gente tinha lido? Tinha lido Tinha lido Tinha lido esse daqui Tinha lido esse daqui Tcharam! O que nós ganhamos? Ganhamos isso aqui da nossa carregada Uma Beatriz Muito útil Desenvolve Os bloquinhos Muito útil A Beatriz, olha, ela escapou A gente tinha combinado com ela Essa aqui eu ganhei da minha madrinha A irmã Clara E essa aqui ganhei do Erimo A vida espiritual reduzida dos meus princípios Um valor que é muito bom Ajuda muito, muito objetivo Muito bom Caríssimos seguidores O maior presente Que nós recebemos hoje Foi nos dado pelo próprio Deus Pai O seu Filho Que, fazendo-se homem Trouxe para a Terra Um relacionamento fundado na caridade É por isso que Todo Natal Pelo menos aqui nos Arautos O convívio que durante o ano inteiro Já é muito agradável Muito propício à virtude Se revesse de uma alegria De uma benquerença Tudo especial Como você pode ver Eu espero que as graças desta noite Também tenham envolvido o seu lar E você tenha aberto sua alma Para todos os presentes Que Nossa Senhora preparou para te dar Salve Maria Música Música